Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, uma maquiagem com produtos que eu amei testar nos últimos tempos, tá? Então, vamos que vamos, vamos de produtinhos. Como o último primer que eu testei foi da Max Love, eu trouxe ele aqui novamente, esse é o primer HD. Na realidade, a Max Love mudou todas as embalagens dos seus primers, pelo menos por hora, pra este, esta embalagem aqui. Como eu sempre gosto de lembrar, inclusive, o primer hidratante que eu tenho aqui na embalagem antiga, gosto bastante e sempre tô recomendando pra vocês. Prontinho. É um primer bem levinho, o primer HD, mas o que eu gosto é que ele ajuda ali a maquiagem a fixar um pouco mais, ajuda ela a deslizar também. Fica bem bacaninha. Hoje o cabelinho aqui tem um coquezinho frouxo, xuxinhas bonitinhas. E vamos de base, vou usar a base da City Girls com vocês, foi uma das minhas últimas testadas de base. E eu confesso que no tema base eu fiquei meio em dúvida, porque eu testei a da City e testei a da SP Colors e eu fiquei em dúvida qual foi que eu tinha gostado mais, porque eu lembro que teve uma que ficou um pouco estranha, mas eu vou usar aqui hoje com vocês e a gente vai tirar esta dúvida. Porque teve uma delas que eu gostei muito mesmo e a outra, infelizmente, não ficou assim tão maravilhosa. Mas no dia também eu achei que poderia ter tido outros produtos que eu estava testando que acabou por influenciar. Então a gente vai salvar isso agora. No vídeo, essa base ela está levemente, eu pelo menos enxergo aqui como se estivesse levemente acinzentada. Pessoalmente eu não consigo enxergar. Inclusive, pessoalmente o tom dela está muito bom. E é isso mesmo, eu fui tendo a dedicação da equipa que eu mais gostei. Eu gosto sempre de lembrar que já apliquei primer base, mas antes disso eu preparei minha pele com hidratante, hidratante para a área dos olhos e também protetor solar, tá? Muito importante, mesmo nos dias aí mais frios, usar o protetor solar. Aqui em Salvador hoje está bem quente, depois de muitos dias dessa semana, teve um temporal aqui, né, com muita chuva. E hoje está um solzão bem bonito, daqueles que ajuda a secar as roupas do varal real oficial. Vou usar o corretivo de Glass, de Ruby Rose, que é um corretivo que eu gostei bastante. Esse aqui é no tom GC-M10 e a base, a base é a C20, tá? Gostei muito de usar esse corretivo. E hoje eu estou fazendo essa make para gravar e eu também vou no cintinho do meu bairro. O bairro que eu moro é um bairro relativamente grande. Eu moro na parte mais alta e na parte mais baixa do bairro, tem um comércio, assim, que é um comércio bem grande, inclusive, bem movimentado. Então, eu vou estar indo lá para poder comprar algumas coisas. Inclusive, a padaria, que não é bem uma padaria, a Delicatesse, que eu gosto de fazer supermercado, que eu gosto de fazer compras de pão para minha casa, também fica nesse comércio. É, uns dois, acho que uns três quilômetros da minha casa, dá para ir andando, sabe? Bem tranquilamente. Então, eu vou fazer isso e a gente vai aproveitar para testar aqui, base no quesito duração também, né? Que a maioria das vezes, meus testes, eu faço só para gravar aqui. Mas hoje, eu realmente vou sair. De pó, nem mostrei para vocês, eu já estou aqui tirando o tanto que eu vou usar. Eu escolhi o pózinho de Glaze, gente, de Ruby Rose, tá? Glaze me ganhou. Então, eu estou aqui com Glaze. Inclusive, agora está dando uma chuvinha aqui, só porque eu falei que estava bem quente, mas está bem quente. Esse aqui que eu peguei é o Banana, e eu hoje só peguei ele, inclusive eu botei demais na tampinha. Podia ter posto bem menos, porque ele é um pózinho que é bem fininho, mas ele sela maravilhosamente bem. Se eu olhar aqui, ó, qual que fica. Deixa eu usar aqui o espelhinho, só para dar uma olhadinha. Eu vou focar aqui no nariz, porque eu vou usar o óculos, né? Então, foco no nariz. Sobrou bastante pó na tampinha, eu já vou fechar ele ao contrário, guardar ao contrário, né? Para poder aproveitar ele de pó. Nos olhos, também Ruby Rose, só que dessa vez... Linha regular, não sei nem como é que eu chamo as linhas de Ruby Rose. Essa daqui que não tem uma linha própria, é só Ruby Rose mesmo. Vamos ter aí um pouco de interferência na iluminação. Eu realmente quero algo básico, como eu disse, eu vou sair, mas eu vou fazer um básico com brilho. Eu vou usar esse tom aqui. Antes dele, eu vou vir nesse tomzinho de marrom um pouco mais alaranjadinho. Vou pegar meu espelho para a gente não fazer caca, né? Tô vindo com pouco produto, porque a sombra é pigmentada, como vocês podem ver. Mas eu não quero nada extremamente intenso, porque eu quero que o tom da sombra ventilante que eu vou passar sobressaia. Em contrapartida, eu preciso selar, porque vocês sabem que eu tenho um pouco para a gordinha, né? Então, se eu não selo, já era. Pode acumular tudo e a gente não quer isso. Olha só. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Vou começar primeiro com o cintilante. Ele é bem cremosinho, como é de se esperar de Ruby Rose. E eu tô aplicando ele em toda a pálpebra e notem que eu estou sobindo esta sombra. Vou fazer a mesma coisa deste outro lado. E eu subo um pouco a sombra ali para o meu côncavo. Feito isso, pincelzinho de esfumar. Este aqui é o A11 da Macrylan. Eu vou no tomzinho mais escuro de marrom. Peguei uma quantidade, tirei o excesso. E agora eu venho aqui para o meu cantinho externo e côncavo. Só para a gente trazer um pouco de profundidade. Já que eu tenho uma pálpebra gordinha, né? Mas olha como que fica bonito. E é super fácil de fazer. E essa paleta, ela é extremamente maravilhosa. Prontinho. Fizemos os olhos. Vamos varrer o excesso de pó solto agora. E eu vou usar um pózinho que eu ganhei de aniversário, que eu não dei nada por ele. A gente tem que dar mais valor aos nossos baratinhos. Fenza. Tá? Este aqui já tem um tempinho que eu testei. Mas assim... Muito... Maravilhoso. Meio que também virou um vídeo com baratinhos, né? Tem um produto de gente aqui que é um pouquinho mais caro que uma máscara de cílios. Mas ela é muito boa e eu não pude deixar ela de fora do vídeo de hoje. Prontinho. Prontinho. Vamos de blush, contorno e iluminador. E eu vou usar esse triozinho de Max Love. É a paleta mista Love. E esse é o tom... Deixa eu encontrar pra falar pra vocês. É o tom 01. Essa base, ela é bem naturalzinha mesmo, como ela se propõe. E aparentemente ela tá bem bonita. Antes da gente... Vou passar esse liquid volume. Com a boca suja de base mesmo, pra ele já ir dando uma cozinha. Depois a gente limpa, remove. E vamos pro produto que eu vou usar hoje nos lados. Vou começar aqui com o blushzinho. É um blush rosado, levemente acetinado. E eu dei uma chinelada. Obrigada, patati e patatá querida. Vou esfumar aqui. Porque o patati e patatá existiam. Não que eu não goste, né? Mas eu sinto que quando eu tô com o cabelo preso, eu gosto menos dessa evidência. Eu gosto mais quando os meus fios estão soltos. E agora ficou bem comprometida a nossa iluminação. Contorninho. Quando a gente vem aqui com o contorninho... Já fica... Mais ok. Contornada, já a gente volta... Volta pra paletinha. Vamos de bruma. Essa aqui é de Miss Lari. Eu preferi vinto ela. Porque eu usei da Feli Beauty recentemente, né? Essa daqui é ótima. Fragrancinha gostosa. Um jato bem bom. Ela deixa a pele bem bonita também. Eu vou remover já este lip balm, porque eu quero também remover acessinho de pó das sobrancelhas. Aí, vê como é que você faz isso. Vou te mostrar. Cotonetes. Aqui, meus cotonetes. Simplesmente, eu venho passando ele aqui na minha sobrancelha. Porque na hora que eu for passar a minha máscara, sobretudo a Incolor, ela não vai ficar extremamente cheia de pó já de imediato. Batonzinho, ó. Olha só. Uma cozinha. E além da cozinha, lábios limpos. Vamos abrir um pouco mais minha persiana pra dar uma melhorada na iluminação realmente, né? Antes da gente ir pra sobrancelhas, eu já vou finalizar com a paletinha Love. A paleta mista de Max Love. Vou de iluminador. Ele é um estourinho rosado. Ó. Ele ficou ótimo. Eu fiquei preocupada dele ficar claro demais. Mas a gente consegue ver que ele ficou ótimo quando eu olho pra frente e ele tá normal. E quando eu viro, é que aparece o estourinho dele. Gosto sempre de trazer um pouquinho do que sobra no pincel no nariz. Não custa. Sobrancelhas, eu vou de máscara de da Pop. Foi da lojinha de R$12,00. Sei que tem lugares que, inclusive, é muito mais barato. Mas aqui em Salvador, achar lugares mais baratos é um pouco complicado. Acho que o mais barato que a gente tem aqui são as lojinhas de R$10,00. E que, às vezes, são produtos que custam, tipo, R$3,00, R$4,00, R$5,00, R$95,00. Não tem nem. Pois é. Máscara de cílios. Esse é o meu produto mais caro de hoje. Ele é de Nina Secret Escola Dora. É a máscara Super Bold. Muito boa. Como o aplicador é grandão, eu tô indo com um pouco mais de cuidado. Só pra realmente não ficar borrada. Mas, no quesito... Olha só. Como que a máscara é boa. Eu tenho bastante cílios. Mas eles são um pouco mais pra baixo. E não são tão pretinhos como a máscara, né? Eu ainda não peguei mais produto. Eu tô apenas trabalhando com o que tem no pincel. Ele tem um ouricinho aqui na ponta. Que ajuda bastante também a gente vir aqui nos cílios do canto inferior. Ou do canto interno, né? Olha só pra essa máscara. Que coisa linda. Só trabalhando ela aqui, tá? Olha isso. Eu adoro, sabe, fazer máscaras, né? E de lábios, Ruby Rose. Tivemos muitos produtos de Ruby Rose aqui. Mas, assim, Ruby Rose tá se destacando muito em lábios. E tá se destacando muito em glosses. E eu trouxe esse aqui, que é o Firework. De Ruby Rose Lip Glow. Olha isso. Olha isso. E que cheiro bom. Ele é um gloss claramente com partículas de brilho mais rosadas. E esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje. Olha só. Olhos basiquinhos, caprichoso aí com a nossa máscara de cílios. Um lábio gloss com muito brilho rosado. Olha só. Eu amei testar esses produtos. Esse aqui já é um vídeo de segundas impressões, né? O gloss não. O gloss também que eu já usei outras vezes. O primer não, que eu já usei ele umas três vezes, eu acho. Em vídeos aqui com vocês. Mas, de maneira geral, eles ficam muito bonitos na face. E funcionam muito, muito bem. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o joinha pra mim. Não esquece de comentar se já ouviu esses produtos. E se eles se comportaram bem na pele de vocês, tá? Eu fico por aqui hoje. Mas volto já já com um vídeo novo, com mais um vídeo de make, com muitos outros vídeos aqui no canal. Foi muito bom te ter aqui comigo. Um super, hiper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Amo muito, muito vocês. E tchau! Tchau!